Música Você certamente já tomou aquele chazinho que ia resolver algum problema de doença Ou receber alguma indicação, até para digestão, aquele negócio de um boldo, vamos tranquilizar com mervinha, um carqueja Toda essa ideia de que a planta é capaz de resolver doenças, curar, ajudar O que muita gente não sabe é que das plantas também é possível fazer remédios Isso está acontecendo já na Fiocruz, onde existe uma série de pesquisadores e a própria indústria em farmanguíos A indústria de remédios voltada à aplicação das substâncias encontradas na planta em remédios E é isso exatamente que nós vamos discutir hoje, aproveitando para ver também um pouco do que é o remédio O que é essa química do remédio Para fazer uma definição, tanto das plantas como da questão da química Nós convidamos algumas pessoas que vão nos ajudar bastante a entender isso Inicialmente eu vou apresentar para vocês o Dr. Otto Gottlieb Está certo o nome? Que é professor de química orgânica Da Universidade de São Paulo, lá do Instituto de Química da USP Aqui ao lado dele o Helói Garcia, que é pesquisador lá da Fiocruz Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular Já esteve presente conosco aí em outra fase da TAMICS Temos também aqui a presença de um charameu, o André Gemal É Gemal ou Gemal? Gemal Gemal, então vamos lá André Gemal, coordenador de pesquisa de lá de Farmanguinhos E por último apresento o Eduardo Martins, que é o diretor de Farmanguinhos Eduardo, esclarece para a gente logo o que é esse programa de aproveitamento de plantas brasileiras em remédio Bem, na Fundação João do Cruz nós temos alguns programas de desenvolvimento de drogas Neste programa desenvolvido em Farmanguinhos, nós inicialmente fizemos durante algum tempo Síntese química de produtos já conhecidos Com o evoluir do programa de medicamentos e dos próprios interesses da Central de Medicamentos Nós começamos a pensar em aproveitamento de produtos naturais como medicamentos Isto vem se iniciando no momento, já existem várias plantas catalogadas e conhecidas que funcionam como medicamentos E nós agora procuramos fazer estudos para conhecer como essas drogas atuam E essas indicações vêm realmente do conhecimento popular ou como é que surge essa ideia? Vamos estudar essas ou aquelas plantas? O que determina a política de pesquisa? Bem, o que determina isso é o trabalho já executado por outros pesquisadores Na Fundação João do Cruz tem vários grupos de pesquisa que trabalham com plantas E trabalham com outras substâncias E mesmo em outras universidades brasileiras, centros de pesquisa E é a partir daí que nós tomamos a droga já conhecida, bem estudada E partimos para um estudo de utilização como medicamento Ou seja, tornar prática a utilização Colocar em utilização pelo público O André, você é coordenador de pesquisa e talvez realmente a pergunta que cabesse a você Como é que fica a questão? A prioridade é da doença e aí busca-se o remédio Ou sobre o pesquisador que uma comunidade inteira se trata com aquele chazinho E deve ter alguma coisa ali que vale a pena naquela planta? O que é que orienta um pesquisador? É, bom, existem... as duas hipóteses são verdadeiras Nós podemos trabalhar com a doença em si E buscar algum medicamento, alguma forma de curar aquela doença Ou podemos buscar ir na direção do pesquisador Do que ele está interessado, o que ele está fazendo naquele momento E transformar, dependendo dos resultados, aquele produto em algum medicamento No caso da orientação popular sobre o assunto Tem um fundo de verdade? Por exemplo, só por exemplo, se cá você pode até dar outros melhores Mas eu citei aqui o negócio do boldo Ah, é bom para digestão O boldo tem substâncias químicas Como exemplo, você pode até mudar o exemplo Tem um fundo de verdade essa cultura popular? É, sem dúvida Eu acho que nós todos, acho que todos os pesquisadores, professores Acreditam que efetivamente uma das formas Ou talvez a forma principal de se buscar hoje novos medicamentos É através do que a gente pode chamar de sabedoria popular O conhecimento popular é, talvez, a principal orientação No sentido da busca de um medicamento No caso de tratarmos de plantas Ah, quer dizer, há fundo de verdade Não, não só a fundo como é É realmente a melhor forma de nós nos orientarmos em direção a um medicamento Certo, nesse sentido mesmo, na Amazônia É muito comum se falar sobre ela Na existência de uma quantidade de plantas E de até animais desconhecidos O Eloy, esse equilíbrio existente entre fauna, flora E se diz mesmo, essa grande reserva da Amazônia É também um ponto de estudo, de preocupação lá em Fiocruz? Não é de estranhar que a Fiocruz esteja preocupada com esses problemas A devastação da Amazônia, por exemplo É um problema muito sério para nós Porque seguramente algumas centenas de espécies de plantas Estão sendo eliminadas sem os químicos Como o professor Otto E os biólogos e farmacologistas, toxicologistas Saberem o que essas plantas podem dar para o uso Como medicamento ou para controle de pragas, insetos No meu caso, especificamente Nós trabalhamos com plantas também Provenientes de conhecimento popular Folclore até Que é usada para controle de insetos Para controle de pragas, por exemplo Evitar que no paiol com milho, por exemplo Apareçam insetos para destruir esse milho E algumas plantas, a gente tem mostrado Que são extremamente eficientes para esse tipo de E aí no caso dessas pesquisas Vocês utilizam algum extrato Alguma substância que se torna vaporizadora Ou colocada Ou a simples presença da planta Que também há casos A simples presença da planta em determinada região Isola, faz um cinturão Exatamente Exatamente No nosso caso, especificamente Nós partimos para um conhecimento químico Para um conhecimento químico Da estrutura química Melhor Para estudar o mecanismo de ação desses produtos Não só no ouro Mas em insetos também A gente precisa saber como que agem essas drogas E uma quarta geração de pesticidas Está aparecendo agora Que são drogas obtidas de plantas Que agem como anti-hormônios de insetos Que controla Inseto como qualquer ser Ele cresce e reproduz Utilizando hormônios E nós podemos utilizar produtos de plantas Que agem interrompendo a produção desses hormônios Quer dizer, o inseto deixa de crescer Deixa de reproduzir Nós podemos controlar isso Há também alguns inseticidas Que são colocados na base Quase que de atrativos sexuais Para determinados animais Eles são atraídos à morte Ou para armadilhas também São todos conhecimentos provenientes de plantas Plantas às vezes atraem insetos Essa co-evolução inseto-plantas Eu acho que é fundamental Para a gente entender um pouco mais O que existiu nesses milhares de anos De co-evolução De crescimento de plantas junto com insetos E há o sistema de defesa Que as plantas apresentaram Para realmente se defender Dessas pragas que destrói E acabam com elas Para a gente, voltando ao tema de remédio Já que está no sentido amplo Os remédios não estão apenas para o ser humano Mas colocados também para os animais Eu perguntaria para o Dr. Otto Qual é exatamente a fórmula de descoberta Assim, digamos Da relação de determinados produtos químicos Sejam de plantas ou sintéticos Com a doença Quer dizer, você tem uma doença Por que existe um remédio para aquela doença? Uma química ajustada a cada tipo de doença? Deixa eu primeiro esclarecer um ponto Que ficou implícito apenas na conversa até agora Uma é referente a extratos, plantas De uma maneira geral E substâncias que elas contêm Cada planta é um complexo Extremamente diversificado De centenas e centenas de substâncias Acontece que cada uma dessas substâncias Nas quais existem centenas Um trabalho nosso recente Evidenciou 304 numa única espécie Tem que se compreender Que cada uma delas pode ter uma atividade Completamente diferente da outra E ao tomar um chazinho Com 340 diferentes substâncias Como uma sendo benéfica E outra talvez não E outra sendo nitidamente maléfica Tóxica Porque como o Eloy acaba de dizer Esta é a razão da existência dessas substâncias Nas plantas Nós evidentemente vamos ter que Dominar esta área De uma maneira científica básica Dando conta que Exclusivamente ao isolarmos Substância por substância Podemos ter um progresso qualquer Não estudando a planta em seu conjunto Eu acho que isso O cientista entende muito bem Mas ao passar essa informação para adiante Adiante Já trazemos uma nova informação Quer dizer, eu sei que tomo um chazinho Num princípio de que vai resolver alguma coisa Pode na verdade Você está acarretando um problema Por falta de um conhecimento mais apurado Sobre aquela planta Ou a automedicação que é sempre condenada Porque essas plantas não tem uma composição uniforme Como um ser vivo Amanhece com uma certa composição E adormece com outra E se o senhor coleta essa planta pela manhã ou pela noite O senhor vai ter um efeito completamente diferente O povo em geral sabe quando coletar essas plantas Tanto para obter perfumes Como para obter toxinas Ou drogas em geral Então essa diversidade das plantas É o seu romance É o fascínio que eles vivessem sobre todos nós E outros colegas Porque se elas fossem todas iguaizinhas Como aquele remédio que você compra na farmácia Tipo aspirina, coisa que valha Nós estaríamos fazendo outra coisa Certamente Antes do senhor continuar Deixa eu só para orientar Já que o senhor colocou um dado novo Que é a diversidade de composição química de cada planta Ou seja, até uma precaução A essa noção que as pessoas têm Que podem se automedicar Eu perguntaria ao Eduardo Que tipo de remédios Com que tipo de plantas Vocês já estão fazendo na Fiocruz Ou estão avançando em termos de pesquisa Bem, no momento nós estamos Começando a pensar em estudar Algumas plantas que já foram desenvolvidas É no centro de pesquisa química Da Universidade de Campinas Tem cinco plantas já bem estudadas A espinheira santa E outras Isso foi financiado pela central de medicamento O quebra-pedra também E essas Essas plantas já têm Definido o seu efeito terapêutico A forma, a dosagem, etc Então o que nós pensamos hoje em trabalhar É em determinar as doses dessas plantas E transformar essa planta Em uma forma farmacêutica de utilização pela população Elas estão voltadas, essas que você já citou aí Para que tipo de doenças Ou que tipo de remédios Para solucionar as doenças Essas plantas foram estudadas pelo Dr. Carline Na Universidade de Campinas A espinheira santa É uma Uma planta que funciona bem para úlcera O quebra-pedra funciona Para cálculo renal Essas E são plantas que já vinham Eram utilizadas pela população E eram conhecidas Isso foi demonstrado cientificamente O seu funcionamento Nós estamos agora iniciando Começando a pensar em estudá-las A forma farmacêutica de utilização pelo público Tá Deixa eu então já retomando, André Aquela visão Até lançada aí Com essa curiosidade pelo Dr. Otto A colocação de que existem Até numa planta Mais de 300 substâncias diferentes Quer dizer, o trabalho do pesquisador É um trabalho Dividido assim Poderíamos dizer em duas etapas Quer dizer, é isolar substâncias E ao mesmo tempo ver a aplicação de cada uma Seria esse o parâmetro? É, essa Essa é uma Forma Vamos dizer O desenvolvimento de pesquisa Para descobrir um medicamento É extremamente complexo Não seriam duas etapas Mas um número quase que interminável De etapas É importante dizer, por exemplo Que envolve uma gama imensa De profissionais diferentes Nós, um químico isolado Não pode fazer isso Um farmacólogo isolado Não poderia fazer isso Mas envolve botânicos Farmacólogos Toxicologistas Químicos Engenheiros Então, nós, enfim O Brasil só vai efetivamente Conseguir Lançar Produtos novos Medicamentos novos A partir de plantas No mercado Se efetivamente Nós conseguirmos Num determinado momento Unirmos Todos esses profissionais Com experiências As mais diversas Exatamente porque É bastante complicado O que nós Químicos Podemos fazer E estamos fazendo Já há algum tempo É como disse o professor Otto Pegarmos uma planta Isolarmos Desta planta Os seus inúmeros Constituintes Os seus inúmeros Os seus inúmeros Produtos químicos Mas a integração Desses produtos Quais são as atividades Desses produtos químicos Isso Vem sendo feito no Brasil Mas de forma muito isolada O que nós na Fundação Oswaldo Cruz Estamos nos propondo É exatamente Concentrarmos Esses profissionais Todos Num determinado local De forma Que nós Possamos sair Daquilo Que a gente pode dizer Como descobrir Um medicamento Ou descobrir Uma atividade Efetiva De uma planta E colocar Essa planta Ou esse medicamento À disposição Da população São duas coisas diferentes Os cientistas brasileiros Certamente já descobriram Algumas substâncias Úteis Mas Poucos Podem Serão Certamente aqueles Que podem dizer Não, esse produto Que eu descobri Chegou no mercado Está sendo útil Na população Então tem uma diferença Muito grande nisso Uma outra coisa Que eu gostaria De fortalecer É a questão Do produto natural Essa moda Que a planta O chazinho O tal É sempre bom O produto natural É bom Não, não é Existem substâncias Que são Extremamente tóxicas Que podem fazer mal Quem trabalha Em hospital Quem trabalha Nos centros De informação Toxicológica Tem essa experiência O número de pessoas Que chega Nesses locais Porque tomou um chá Ou porque comeu Uma planta As crianças Isso acontece Com muita frequência Pessoas que comem E ingerem De alguma forma Uma planta Ou alguma coisa Dessa planta E que vão parar No hospital Quer dizer A natureza nos dá Coisas excelentes Sobre o aspecto De curar doença De trabalhar Com Controlar insetos Enfim Dá realmente Coisas muito boas Mas também Nos dá A contrapartida Disso Que são plantas Tóxicas Ou substâncias Tóxicas Deixa eu aproveitar Esse gancho Entre o bem E o mal E voltar ali Ao professor Otto Tentando ver Como é que se estabelece Essa relação Do pra que Que serve Com a necessidade Do organismo Há um conhecimento Acumulado Certamente A aspirina Que é a mais conhecida O ácido Acetil Salicínico É isso mesmo Ainda estou lembrando Salicílico Salicílico É bom Sempre ter um professor Para ajudar É uma coisa Que todo mundo Conhece Sabe a fórmula Como é que é possível Fazer a associação Se tem aquela doença E aquela substância Química Que é apropriada Aquela doença Como é que é Essa possibilidade De descoberta Sim Deixe-me Primeiro Completar As palavras Do outro André Ele disse Que tem plantas Que são prejudiciais Na verdade Essas mesmas plantas Que muitas vezes São utilizadas Em terapêutica São também Utilizadas Em caça Em pesca Em ritos Em substâncias irritantes E tudo mais Venenosas E é sempre Uma questão De dosagem E agora Chegando para Sua pergunta Evidentemente O conhecimento Popular Foi totalmente Empírico No começo Nenhum chefe De nenhuma tribo Nenhum pajé Nenhuma pessoa Simples Jamais foi capaz De fazer farmacologia Correlacionando Estrutura De substâncias Com atividade Esse conhecimento Foi totalmente Empírico E o milagre Dos milagres É que Estes curandeiros Conseguiram Basear Os seus dados Em uma espécie De uma Quimiotaxonomia Em uma espécie De uma sistemática Química Científica E nós Recentemente Na Universidade de São Paulo Estabelecemos Uma nova área Ou pensamos O que é uma nova área Etnofarmacologia Comparada Em que nós chegamos Depois de dois anos De estudo A conclusão De que nós podíamos Dar a medida exata Precisa Científica Da proximidade Da aproximação Dos curandeiros Ao sistema Científico Básico E não só Esse tipo De abordagem A um sistema Que já se suspeitava Existir há muito tempo Descobrimos Mas também Que esses curandeiros Trabalham De acordo Com os princípios Mais modernos Da evolução Aquilo que Darwin Teria descoberto Evolução Tudo Isto É a regra Que domina A descoberta De plantas Por indígenas Em todas as partes Do mundo Na América Latina Nos trópicos Velhos E tudo quanto é canto Há uma base Científica Em etnofarmacologia Em descoberta Em uso De plantas Para certos mais A tradição humana Essa tradição cultural Essa evolução cultural Influi fortemente Na busca E na descoberta De novas substâncias E não A atividade Digamos A estrutura Cientificamente Determinada Do produto Em seguida Claro Que o homem O cientista Isola O princípio Que digamos Indicado Já vai na dica Popular E aí ele aproveita Para frente O que ele pode aproveitar E usa Essa substância Como modelo Espero que no futuro Se esqueçam as plantas Utilizem O talento Do químico Para reproduzir Aquilo Tal qual O modificado Que a planta Mostrou Existir O reino vegetal E os animais Tenho certeza Que ele vai concordar Com isso Nos deve servir De modelos É só isso Deixa a natureza Em paz Para que serve a ciência Se não é para copiar Aquilo que a natureza Nos indica Nos sugere Tudo que é explorativo Mesmo que seja Por agricultura Tudo isso mesmo Parece absolutamente Anormal Que no futuro Será deixado de lado Queiramos Ou não Queiramos Modelos É que são Os produtos naturais Para nós Do que deve ser No caso aí Do Eloy Me parece Que a perspectiva De proteção Da natureza Já é concreta Porque a substituição De remédio De combate A insetos E altamente tóxicos Principalmente na agricultura A questão do agrotóxico Uma substituição Por produtos naturais Por esse controle Já é De certa forma Uma proteção Da natureza E da gente Mas tem outro problema Nesse caso Aliás Que eu acho também Um assunto geral Aqui da mesa É que às vezes A estrutura Obtida De planta Às vezes Não quase sempre São muito complexos Em termos Químicos E a gente tem que usar A planta Como fonte Dessa estrutura Então Nada melhor Do que O cultivo Dessas plantas De uma maneira Organizada Não devastando A natureza Por outro lado Também às vezes O trabalho químico Em cima de uma estrutura Obtida de plantas Melhora a atividade Em muito Desse composto Então Realmente Precisa De um conhecimento Básico De botânico Como já foi dito De química E de engenharia E em cima dessa estrutura Para melhorar a atividade Dela No caso do seu trabalho Que é um pouco Diferente Desse trabalho Voltado ao remédio Ao ser humano Também Tal como O professor Otto Colocou É a partir das pessoas Que vocês conseguem Indicações Ou é a observação Da natureza Por exemplo Como é que o bicho Entra aqui Aquela planta Reage contra ele Como é que se chega Ao esse conhecimento Duas plantas Que nós estamos Estudando A história é mais ou menos Essa Mas antes Eu gostaria de dizer Que o professor Otto Acabou de dar Uma aula pra gente De preservação Da natureza Eu acho que realmente Nós temos que usar O modelo Mas não Explorar demais isso Porque Deixa a natureza Aí trabalhando Todas que tem aí E perde a possibilidade De fazer sinteticamente Essas mesmas coisas Que as plantas fazem Como eu estava dizendo A devastação Da Amazonas Pode estar Destruindo espécies Que seriam fundamentais Pra a gente ter Esse tipo de conhecimento Mas voltando então A sua pergunta Quando eu era Criança Em Minas A gente tinha Uma fazenda E a coisa mais Utilizada Para acabar com o pulgo E tal Era a erva de Santa Maria É uma plantinha Que tem aqui no Rio Muito comum no Brasil Hoje Depois de velho Nós estamos trabalhando Com essa planta Extraindo compostos Pra ver a que tipo Mas como é que era Que acabava com a pulga Com a planta lá Na época era simplesmente Cultura popular As pessoas falavam Leva pra casa Essa planta Bota debaixo da cama Senão faz o sabão Dessa planta Passa no gato No cachorro Que acaba com as pulgas E era mesmo Acabava Hoje nós estamos vendo Que tem Pelo menos Seis ou sete compostos Ainda não temos A ideia química Desses compostos Mas já tem Atividade medida Que são drogas Extremamente ativas Contra insetos Por exemplo Pra você ter uma ideia Outro caso Que o Pio Correia Todos nós Conhecemos a coleção Do Pio Correia Que foi um botânico Que em 1936 Ele publicou Uma coleção De chamada Plantas medicinais Aqui no Brasil E já no Pio Correia A gente tinha O cinamomo Que é uma meliácea Que também é chamada De para-raio O pessoal conhece Como para-raio Como uma planta Que era importante Para acabar Com verminose E para destruir insetos Nós estamos trabalhando Com essa planta Já tem 5 ou 6 produtos Químicos Bem definidos Nós estamos estudando As atividades De insetos Entendeu? Como é que age Como é que Então De um conhecimento Popular Nós estamos trazendo Esse conhecimento Para dentro Do laboratório Isolando Esses produtos Estudando O mecanismo De ação E até Como é que O inseto Se defende Como é que ele Destrói Esse produto Quando ele É tratado Eu acho que Essa área Não é a área Só humana Realmente É a área Dos animais A área Dos insetos A área Geral Deixa eu aproveitar Essa dica sua Voltar ali O Eduardo Com essa questão A pé Que vocês dois Levantaram Essa bola De que É necessário Sintetizar Então os produtos E não apenas Explorar a planta Certamente Para uma produção Industrial Seria necessário Muita quantidade De planta Vai fazer Se extrair Determinados Compostos E a solução Química É até Comercialmente Falando A mais indicada Eu perguntaria A você Por que Que então Os remédios Acabam sendo Tão caros Que a pergunta Que todo mundo Tem As composições Químicas Sintéticas Realmente São a raiz Do preço Do remédio Ou porque Há uma certa Exploração Na indústria Farmacêutica Quanto a complexidade De medicamentos Bem A questão De preço De medicamento Sempre é um problema Colocado E de difícil Resposta Quem determina O preço De um medicamento É quem Produz a matéria Prima E como Ele incorpora Custos A essa matéria Prima É um É um processo Que só ele Sabe Se você Verificar Alguns medicamentos De doenças De ricos Digamos assim São sempre mais caros Do que medicamentos De doenças De pobre Medicamentos Que são exclusivos Só existe um medicamento Para um determinado Tipo de doença Normalmente Esse medicamento É muito caro Quando existem vários O preço cai Quer dizer Mais do que O preço Da química É o preço Da concorrência É a oportunidade De ganhar dinheiro Então Os laboratórios Quando lançam Isso a gente tem casos Clássicos O laboratório Lança um produto E esse produto Fica com um preço Muito alto No mercado Aparece um outro Laboratório Lança o mesmo produto Por 5, 6 vezes Mais barato O laboratório Baixa o preço Consideravelmente Então a questão De o preço Do medicamento Final na farmácia É a função Do preço Do produtor Da matéria-prima Isso é mais ou menos Um mistério É sempre Um problema Que é difícil Da gente entrar Um mistério Ou facilmente Identificável É a questão econômica Que regula Sim É O mistério É por aí Por fim Nós vimos aqui Muito Da Busca E da descoberta A partir da própria Cultura popular Mas É a relação É de teste De que maneira Você disse Bem Essa substância Realmente foi comprovada Cientificamente E a partir daí A química evolui Também sozinha É isso que eu queria Mais antes Para encerrar Bom Dado uma determinada planta Que a população utiliza Para uma determinada atividade Examinada essa planta No laboratório Por alguns especialistas Farmacólogos Biólogos Comprovada essa atividade Isso vai para o químico Que começa então A isolar As diferentes substâncias Químicas Presentes Na Na planta Essas substâncias Vão de novo Ao farmacólogo E vai então Determinar Qual dessas substâncias É responsável Pela ação Vamos pegar um caso Simples Que a gente consiga Efetivamente dizer Bom Essa substância É responsável Pela ação Naquela planta A partir desse momento Vem o que o professor Otto Comentou É importante Tendo uma estrutura Definida Uma situação Definida Quimicamente Que se passe A tentar fazer Essa substância No laboratório Para evitar Que a gente comece A depredar A destruir a natureza E isso é feito Talvez em boa parte Dos casos E o homem O químico Ainda faz um pouquinho mais De um modo geral Ele consegue Às vezes Melhorar A atividade Daquela substância Começa a transformar Realçando aspectos Realçando os aspectos bons E tentando diminuir Os aspectos negativos Eu vou ter que cortar Aqui para aquele Pele popular Problema da televisão Do tempo esgotado Eu acho que nós conseguimos Pelo menos Dar uma bela luz Nessa questão E vou propor Uma coisa para você Que está em casa Eu vou deixar A caixa postal 3916 Para que vocês escrevam E coloquem Outras dúvidas Curiosidades Sobre o tema E eu creio Que certamente Os nossos convidados Aqui na medida Das suas possibilidades Teriam disposição Para voltar Ao tema A partir das curiosidades De vocês E parece que é uma boa medida Para a gente Dar uma De blada Dizer nessa questão Do tempo que estourou Até lá Então A semana que vem Do tempo que estourou